Olá pessoal, tudo bem? Mônica da Artesanato Casa Cia. Hoje estou na loja, na minha estufa. Vou fazer um vídeo sobre ela hoje, atualizá-la. Temos aqui de interessante, mudança do sol, né, para começar. Outono, ele virou, né, mudou a posição, mas elas estão bem. Bora lá, vou lá mostrar para vocês as mudinhas que eu tenho aqui disponível. Aqui tem um arranjo nessa mesa. Aqui começam as mudinhas, dois reais. Qualquer uma dessas aqui, há dois reais. Aqui também. Qualquer uma, pessoal, dois reais. Aqui é uma reserva, já está reservada para uma cliente, que ela vai pegar cinco bandejas. Tem o ouriço. Olha, todas as vendas. Aqui já são outros valores, tá? Essa é diminuta, que é a velha cetosa diminuta. Colar de pérola. Tem esse aqui também, que eu não sei, é parente da pérola, só que ele é mais fininho. Tem aqui vários cartos, alguns. Rabo de macaco, ou rabo de gato. Aqui eu tenho cotiledon pêndex. Rabo de rato. Aqui mudinhas a várias perles. Aqui eu tenho um borçalhozinho. Muda de flor de cera. Aqui eu tenho mudinhas a três reais. Patinha de urso. Várias, 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 várias espécies a três reais, pessoal. Essa é a equiveira súpia. Tem aqui. Essa é a milk way. Cotiledon pêndex. Aqui em cima eu já tenho com outros valores, tá? Tem mudinha da Melaco, da Beatrice. Beatrice. Tinha da Lovely Rose, mas acabou de acabar. Cliente levado. Já deita. Olha lá, mudinha do Blue Carpet. Querência. Esse avorte aqui é Senésio Avorte. Angel. Já deita. Várias mudinhas, olha. Aqui começa com outros valores. Quem se interessar, só me chamar no Ates. Printa, dá um print na tela. E aí eu faço o orçamento pra vocês sem compromisso. Tá bom? Várias espécies aqui. Leacina. Um vaso mais cheio de rabo de rato. Olha, pote maior com Blue Carpet. Aqui. Uma una. Angel. Aí já são em potes maiores. Aqui em cima eu tenho colar de pérola na cuia. Esse golfinho aqui é minha matriz. Aqui desse lado eu tenho a bancada. Várias outras. Um vaso cheio com a súpia. Elegance. Aqui são as mais raras. Um pote maiores. Os preços mais altos. Olha, sempre vivo. Odite. Linda. Essa é a Canso. O Canso. Eu já mostrei no vídeo anterior que está à venda. Olha aí que estique. Aqui as mudinhas da Madiba. Só sobraram duas mudinhas da Reibon. Dionisos. O dedão. Esse lindão aqui que é uma peperômia. Essas são as mais raras. Aqui eu tenho uma mesa cheia de mudinhas. Enraizando. Algumas já prontas para mudar o vasinho. Outras crescendo. Olha aqui. Quantas mil que eu tenho. Tudo linda. Bensado. Aí aqui desse lado eu tenho uma outra bancada. Ali em cima eu tenho as mudas por haste floral. Tio Auiense. Beatrice. Paitem de Frios. Aqui ó. Deremberge. Milkway grande. Pote grande. Patinha de urso. Varegata. Rúbela. Dorothy. Odorete. Todas essas, pessoal, estão disponíveis à venda. Tenho também aqui ó. Flor de cera coração. thata não se whole. Então...